Milagres são reais Quando se crê Basta ter fé Não desistir Milagres é só crer Você vai ver Se você crer Vai conseguir Mas só se for Seguir Tempos de dor Quando orar costuma Ser em vão A esperança É como as áreas Que migram No verão Mas eu estou aqui Sentindo forte O coração Busco a fé E digo sempre o que jamais Pensei dizer Milagres são reais Quando se crê Basta ter fé Não desistir Milagres é só fé Quando se crê Você vai ver Se você crer Vai conseguir Mas só se for Se crê Milagres são reais Quando se crê Quando se crê Basta ter fé Não desistir Milagres é só crê Você vai ver Se você quer Se você quer Vai conseguir 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 Mas só se for Se crê Mas só se for Se crê Se crê E olha